E gente, toda sexta-feira vocês já sabem, né? Tem a nossa Agenda Vermais. Franciele Mianes vai contar pra gente o que tem de bom nesse fim de semana, menina? Oi Gisele, oi todo mundo que nos assiste. Olha, se você ainda não programou o final de semana, esse é o momento. Hoje tem show nacional com Tiaguinho em um super palco 360 aqui em Blumenau. Além dele, Dani Rafa, Norton DJ e DJ Anão vão agitar a festa no Parque Vila Germânica. O evento inicia às 10 horas da noite e os ingressos estão entre 50 e 140 reais. Entre os sucessos do Tiaguinho estão Deixa Tudo Como Tá, Desencana e Sou o Cara Pra Você. Tá aí uma super sugestão. E para os amantes da arte, chegou o tão esperado evento anual como é aqui em Blumenau. Um movimento que busca valorizar os artistas locais e regionais. O evento acontece no sábado e no domingo em diversos espaços do Teatro Carlos Gomes. No sábado, o evento inicia às 10 horas da manhã e termina às 11 horas da noite. E no domingo, encerra às 10 horas da noite. Serão dois dias de acesso às mais variadas formas de cultura de forma gratuita. Para essa oitava edição, terão nove grupos de trabalho. São eles artes cênicas, música, artes visuais, cinema, dança, hip-hop, literatura e mobilidade. Uma das novidades será a tradução em libras em algumas peças teatrais. Então, ó, vale a pena prestigiar, viu? E tem show de mágica também nesse final de semana. Humor, números de ilusionismo neste sábado no Norte Shopping. O cubano Rafael Gomes Pérez se apresenta às 5 horas da noite e promete entreter toda a família. Ele que já se apresentou em diversos shows nacionais e internacionais e trabalha há cerca de 20 anos com isso. Vale super a pena conferir essa apresentação. E aí, estarás perguntando onde está a carta. Vamos lá, cartas, chegamos em cima da mesa justamente. Doze copas. As noites nunca são iguais, a luna nunca é a mesma, dois de espadas, justamente a carta que havia se elegido, não? Não? A sopa, por favor. Então tá aí, Agenda Ver Mais, e um ótimo final de semana para todo mundo que está nos assistindo. É isso aí, lembrando também que hoje em Ascurra tem Luan Santana, e também hoje tem a banda Electric Storm fazendo tributo ao U2 na Casa Box, então quem quiser apreciar aí, tem muita coisa.